Olá pessoal, esse vídeo será uma prévia de um vídeo posterior que eu vou fazer mas eu queria aproveitar aqui essa prévia para mostrar para vocês qual o vídeo que vocês devem aguardar e também para responder uma pergunta de um inscrito em um dos meus vídeos então eu sempre recomendo que se você tiver uma dúvida poste aí nos comentários porque a sua dúvida pode se tornar um novo vídeo aqui no nosso canal e a dúvida do nosso inscrito foi a seguinte algum tempo atrás eu postei um vídeo mostrando como era que fazia um sistema de irrigação autônomo usando uma válvula solenoide que é uma válvula como essa daqui eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa outro dia desses e ele chamou esse componente de bomba pessoal, isso daqui não é uma bomba isso daqui é uma válvula solenoide em outras palavras, é uma válvula eletrônica não é uma bomba, entendeu? mas enfim daí eu havia mostrado no vídeo o funcionamento de um sistema de irrigação para horta autônomo usando uma válvula solenoide de 12 volts e ele me perguntou se existia possibilidade de fazer esse mesmo projeto utilizando uma válvula solenoide de 220 volts então eu estou aproveitando aqui essa prévia do novo tutorial que eu vou postar aí passo a passo para vocês para responder para esse script sim é possível usar uma válvula solenoide de 220 volts que é uma válvula solenoide como essa daqui quais os itens que compõem a esse nosso projeto? nós iremos utilizar uma placa arduino que é essa placa daqui se você nunca viu falar sobre arduino procure aqui no meu canal que tem uma playlist com vários vídeos sobre arduino então você vai necessitar de um arduino você também vai necessitar de um módulo relé esse módulo relé aqui é que vai acionar a carga que vai fazer ligar essa nossa válvula solenoide que funciona com 220 volts eu conectei aqui uma lâmpada só para servir de exemplo né como eu ainda vou levar esse projeto aqui para o meu quintal onde tem uma horta né então eu não quis colocar a válvula agora mas no vídeo posterior eu vou já apresentar o projeto funcionando conectado com a válvula mas a nossa lâmpada daqui vai servir como exemplo para demonstrar o que eu quero para essa pessoa que ficou com essa dúvida que se dava para fazer ou não então além do nosso módulo relé nós também vamos utilizar um sensor de umidade de solo que é esse sensorzinho aqui ó né então a ligação é bem simples o sketch também é bem simples e funciona que é uma beleza se você por exemplo pretende fazer uma viagem tá aí meio receoso de como vai fazer para irrigar as suas plantas um projetozinho como esse aqui vai solucionar o teu problema porque todas as vezes que o solo da sua planta da sua horta do seu canteiro lá estiver com com estiver seco né o sensor que vai captar né porque vai ficar aqui ó esse essa garra zinha enfim que ficar lá no solo né aí toda vez que ele notar que o solo estiver seco ele vai enviar aqui uma mensagem para o arduino o arduino vai fazer funcionar o relé o relé vai acionar o dispositivo que estiver conectado a ele e fazendo assim irrigar as suas plantas né mas no vídeo subsequente eu vou explicar o passo a passo de como é que você faz essa montagem como eu já falei isso aqui é uma prévia e só para responder para o nosso inscrito que sim é possível você fazer esse projeto utilizando uma válvula solenoide de 220 volts além da válvula solenoide você pode também conectar o motor aqui é um motor que funciona em 220 volts você pode conectar tranquilamente aqui usando essa mesma montagem que eu estou utilizando então vamos colocar para funcionar e ver aqui o nosso sisteminha funcionando aqui desse lado eu tenho dois recipientes de terra eu tenho aqui um recipiente com a terra seca e eu tenho aqui um recipiente com a terra úmida para que vocês possam notar o funcionamento desse sistema eu vou ligar aqui o arduino vou usar aqui uma power bank para ligar aqui o arduino ok e vou ligar aqui e vou ligar aqui a carga em 220 volts que vai vir para o nosso módulo relé como vocês puderam ver aí a lâmpada acendeu porque a programação que nós fizemos foi para que quando o sensor captar que o solo está seco aí ele vai acionar aqui a carga que vai fazer funcionar a nossa válvula solenoide uma vez que esse solo receber a água e ficar úmido né como como nesse caso aqui ó quando ele ele sentir a umidade no sol aí ele vai desligar a válvula solenoide e vai parar o envio de água aí para sua planta para o seu canteiro para o seu vaso na sua horta tudo bem então o funcionamento é esse muito simples né aí ele vai ficar desligado até que esse solo necessite outra vez de água quando o sensor é é sentir que essa água que já evaporou e que a sua planta vai necessitar de mais água né no caso se a gente se eu for tirar daqui ele vai funcionar outra vez e vai fazer ligar a válvula né terei aqui ó ele já capturou lá que está sem umidade e daí vai liberar a água lá para sua planta então o projeto é esse pessoal que eu queria mostrar para vocês né bem simples bem funcional eu vou lançar um próximo vídeo onde eu vou mostrar o passo a passo aonde que você vai conectar todas as funções aqui e vou mostrar ele funcionando aqui no meu quintal né já conectado com a nossa válvula solenoide tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo é peço que por gentileza vocês avaliem o vídeo é muito importante a sua avaliação deixa um gostei é muito importante deixa gostei aí compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais certo adiciona esse vídeo aí aos teus favoritos isso também é muito importante e se você for novo aqui no canal se essa é a sua primeira vez aqui com a gente então você vai se inscrever agora para se tornar um inscrito aqui no canal certec manutenção e depois que você se inscrever vai ativar aí o sininho para receber todas as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui no meu canal agora vocês aí em um próximo vídeo e até a próxima pessoal